Airbags e freios de segurança do sistema ABS vão ser obrigatórios em todos os automóveis a partir de 2014. Em reunião hoje com o Conselho Nacional de Trânsito, Ministério das Cidades e representantes de fábricas de automóveis, ficou confirmado que todos os carros, sem exceção, deverão ter esses itens de segurança. O Contran, de forma soberana, entendeu que a resolução está mantida. Os carros que não tiverem ABS e airbags não poderão ser comercializados no país a partir de 1º de janeiro. A decisão do Contran, ela teve como pressuposto a garantia da segurança das pessoas. Então, elevar o padrão de segurança nos veículos para que a gente possa preservar a vida. Esse foi o pressuposto da reunião.